Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui neste canal e hoje temos resenha de um produto que eu queria muito, que eu esperei muito e que foi difícil de encontrar, mas eu consegui. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui neste canal, me segue lá no Instagram, porque olha, a saga foi grande para conseguir este produto. Então bora lá! Bom gente, aqui está. Olha essa bebê, que coisa mais linda! Que coisa mais linda, gente! Essa paleta aqui, a Midnight Masquerade, da Colourpop. Gente, essa paleta é muito linda. Se você não conhece Colourpop, tem as paletas temáticas mais lindas que eu já vi. Entra no site da Colourpop para vocês verem. Tem várias coleções lindas, maravilhosas. Essa aqui da Disney é espetacular, tá? A Colourpop é a fábrica que produz os produtos da Kylie Jenner e tem, assim, sombras. Eu acho que tem base corretiva, tem vários produtos da Colourpop, gente. É uma marca que tem um apelo sustentável, muito bacana. Tem até um documentário que fala muito da Colourpop no Netflix. Eu vou deixar o tema do documentário aqui embaixo para vocês procurarem. Essa que eu mostrei para vocês é a caixa. Estava vendo essa caixa bonita? Ela é toda linda em dourado. Olha isso aqui. Preparados? Olha que lindo, gente! Tem as princesas aqui. O personagem da Disney. E essas são as cores. Todas as sombras têm nomes relacionados a princesas e bailes de máscara, que é o nome, né, da paleta. Bora lá! Vamos fazer swatch da primeira fileira aqui. Ok? Eu vou mostrar para vocês. Essa paleta, gente, eu comprei por um Instagram de importados. E assim, foi sensacional o atendimento da mulher. Eu peguei dica lá no Instagram, o Dicas e Uma, que eu sempre falo aqui no canal. Gente, a mulher, atendimento perfeito. Vou deixar o arroba aqui embaixo para vocês, porque é um atendimento surreal dessa mulher. Essas primeiras aqui têm duas cintilantes, que são S e S, e outras três opacas. Dessa primeira fileira, a minha favorita foi a Mama Ode, que é essa aqui, ó, que é um furta-cor. Aí vamos para a segunda. Gente, tem esses brilhos colocados. Não está escrito o brilho disso aqui. Vocês não têm noção. Olha esse glitter. Não dá nem para ver direito esse glitter, porque ele é bem clarinho. Se vocês conseguem ver aí, a beleza desse glitter. Glitter e pigmento, umas partículas. As sombras são bonitas, gente. Olha, eu não tenho que reclamar de nenhuma delas, porque todas são muito bonitas e pigmentadas. Olha esse verde. Que coisa mais linda. Não tem, sem defeitos. Colourpop. Que pigmentação, gente. Esse azul, então. Fiquem ligados. Pigmentação disso é surreal. Olha esse azul, que é tipo um quase roxo. Esse aqui. E esse aqui, que é um marrom. Bem bonito também. Olha essas cores. Não tem que passar todas. Todas. Porque elas são muito bonitas. Os brilhos colocados, gente. Vocês não estão entendendo da qualidade desses glitters. Porque tem paleta que a gente compra. E aí você usa um pouquinho. E já acaba o glitter. Parece que você chegou no fundo já da embalagem. E essa não. É muito bonito, gente. Nossa. Lindo demais, 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 demais. Que lindo. E eu tô muito emocionada com essa paleta. Muito. Muito emocionada. Então, eu vou fazer uma make aqui com vocês, óbvio. Pra mostrar essa beleza de paleta. E eu quero usar, óbvio, esse aqui. Esse azul. Lindo, maravilhoso. Olha, gente. Essas sombras. Saca só. Olha isso. Olha essa paleta. Então, vamos lá. Vamos começar com esse aqui. Que é o Pippi. Se não me engano, o Pippi é o camaleão da... Da Rapunzel. É. Eu não lembro se o nome dela é Rapunzel mesmo. Vou usar esse pincelzinho aqui, da Miss Framdi. Gente, paguei 5 conto nesse pincel. Olha que pincel fofinho. Muito, muito fofinho isso aqui. Vou fazer um côncavo. Já tô com a pálpebra preparada. Vamos lá. Agora, vou começar a aplicar, depositar essa sombra aqui. Essa azul. Ó, que é um azul meio arrocheado. Bem bonito. Chama Meri... Meriwether. Então... Vou pegar aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí. Que a sombra esfarela bastante, ó. Não tem problema. Porque ela é muito macia. Então, por isso esfarela. Tiramos o excesso. E vamos depositar a sombra. Nossa, que bonita. Acelera o editor! Depositei a sombra. Bem bonita essa sombra, gente. Muito linda. Muito linda, olha. E aí, pra esfumar ela, eu vou usar essa aqui. Essa New Dream. Que é um rosado. Vamos fazer uma make bem diferentosa. Aqui, né? Essa é uma make desdiferenciada. Então, vamos esfumar com essa sombra. Fazendo vai e vem, vai e vem. Misturar as duas. Era pra ser uma maquiagem príncia, mas a gente vai fazer de vilã. Gente, a bateria da câmera acabou. Então, já vim com o olho pronto aqui. Todo lindo, maravilhoso. E vamos continuar este aqui. Eu passei o azul só na linha aqui de baixo. Ok? E um pouquinho desse primeiro aqui, ó. Em cima da sobrancelha. No arco da sobrancelha. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei esse aqui, que é o Mr. Potts. Acho que é Mr. Potts. Esse douradão. Peguei com o dedo mesmo. Olha essa sombra. Que dourado mais lindo. E passei na minha pálpebra móvel. Então, vamos lá. Vamos passar aqui. Olha a pigmentação dessa sombra. Ela é muito pigmentada. Então, eu passo em toda a pálpebra móvel. Dando batidinhas. Gente, essas sombras têm uma pigmentação maravilhosa. Eu tô apaixonada pela pigmentação dessa paleta. Minha primeira paleta color pop. Maravilhoso. Estão vendo que eu nem precisei pegar muito? Já ficou todo dourado. Perfeito. E olha, ainda tá dourado aqui no meu dedo. Depois disso, eu vim com esse glitter flocado, que é o Royal Ball. Esse aqui, ó. Ele tem muito brilho. Muito brilho. Olha isso, gente. Ele tem muito, muito brilho. E vamos passar em cima desse dourado. Porque já tem pouco brilho. A gente quer mais brilho. E esses glitters aqui, essa sombra prensada, eu não coloquei cola de glitter. Não coloquei. Depois, vamos vir com um pincelzinho e com esse Mama Ode, que é um furta-cor. Pega um pouquinho e coloca bem no cantinho aqui, ó. Vai ficar um pontinho de luz. Ele fica um esverdeado, iluminado. Iluminado. Muito bonito. Gente do céu, o que é isso? Que lindeza. E aí, vamos para a parte de baixo. Vou já deixar os cílios com cola. Os cílios que eu tô usando é esse aqui, ó. Dessa cartelinha aqui. G811. Esse é o cílios que eu estou usando. Vamos passar. A colinha é a da Kiss New York. Se você quiser aprender a colar cílios pro X, tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar nos cards aqui em cima pra vocês. Vamos vir com um pincelzinho mais achatadinho. E vamos pegar essa sombrinha aqui, ó. Esse laranjinha. Marrom alaranjado, né? Bem pouquinho. Vamos esfumar esse azul. Gente, eu tô tentando testar o máximo de sombras possíveis aqui nesse vídeo. Pra mostrar pra vocês a pigmentação das sombras. Volto um pouquinho com o azul. Eu quero que destaque o azul aqui nessa parte de baixo. E aí, vou vim com o lápis preto e vou passar na linha d'água e aqui em cima também. Esse aqui que eu tô usando é o da Ruby Rose. Bem princesa, né, gente? Muito princesa. Mas eu gostei. Eu achei que ficou diferente de todas as makes que eu já vi por aqui com essa paleta. E aí, pra finalizar, vamos colocar um cílios. Já volto aqui, galera. E olha só como ficou a nossa make com essa paleta aqui. Opa! Gente, que lindo. Eu amei essa make. Ficou muito dark, mas ficou brilhante, dourada. Eu amei essa sombra dourada, porque ela ficou muito, muito forte. Esse cilhão, né? Pra chegar chegando. E o que vocês acharam? Vocês gostaram, gente? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessa make, se gostaram da paleta, o que vocês acharam. E se vocês quiserem, tiverem interesse, eu vou deixar o arroba da lojinha que eu comprei aqui embaixo, na descrição do vídeo. Ou você pode também comprar direto do site da Colourpop. Se você tiver cartão internacional, então você pode comprar. Essa paleta aqui tá sold out. Ou seja, tá esgotada. Mas, assim, de vez em quando, eles repõem. Fiquem de olho no site da Colourpop. Eles entregam no Brasil. Ok? Vocês gostaram, gente? Ai, eu amei. Eu tô apaixonada por essa paleta. Ela é muito linda, pigmentada. Sério. Foi uma escolha muito boa esta paleta. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal. Deixar nos comentários se você quer ver alguma resenha de paleta ou de produto que eu vou amar fazer. Ou algum tipo de vídeo, um tutorial que você queira ver por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.